Olha aí pessoal O palco hoje aí é organizado Alto pra caramba Quer dizer Passar lá pra mostrar Eita ONS É muito feio Olha a altura A gente conseguiu esse rebote pessoal com um amigo Caramba Deu som todo, som deuside né Futuramente quando vir os outros deus graves não vai dar não Mas vamos lá pessoal Vamos descarregar E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar Valeu Olha aqui a baixa tinta aberta Então vamos embora Olha aí pessoal, tá tudo montado As cadeiras Os irmãos passando aqui Hoje eu coloquei aqui ó O raciocador aqui embaixo Olha o menino dos olhos azuis Coloquei aqui A mesa tá ali As caixas Preferi colocar em uma forma só Porque pessoal Tempo Fiquei com medo do tempo Tempo tá muito bonito Não vai chover em nome de Jesus Mas fiquei com medo E pessoal E pessoal Eu já tardo liguei o som E por incrível que pareça Eu cheguei até ali ó Pro lado de uma cadeira Próximo aquele coqueiro ali E pessoal Muito som pessoal Quando você faz o acoplamento das caixas Em cima já né Aí fiz isso aqui pessoal Eu fiz na impressora né Já pra ficar um canal fixo Aí é Energia tá ótima Ótima, ótima, ótima Esse aqui pessoal Esse aqui pessoal É o trafo da mesa O transformador dela Dos monitores de chão Lá vai ter um microfone Pra o teclado Aí tem dois sem fio aqui E tem outro com fio aqui A bateria Pessoal só resume a causa Vou bater aqui pra vocês Ouvirem o som Vou até chegar e bater a baqueta Ó esse tom Fazer milagres É pau Mas vamos embora Só tá o somzinho aqui pro pessoal Já ir ouvindo E vamos embora Olha quem chegou aí Ó o pastor Gilson Benção do céu Essa galera Já começou E principalmente Renunciar O pecado Por isso ele disse Renuncia a si mesmo Toda a sua cruz Renuncia novamente E depois de renunciar O pecado O pecado Ele com a sua voz Ele com a sua voz A sua voz O que é uma voz O que é uma vez Mas também não é impossível O trek O schedule ta ótimo, mano confrontation E nesta noite, meu prezado amigo, ouvindo a palavra de Deus Renuncie ao pecado Se arrependa por saber dos seus pecados E coloque para Jesus Mas está a vergonha dele Levanta a mão e diga Levanta a mão e diga Olha eu aqui No departamento de mulheres Aleluia Quando o crente chora, ele tem vitória Quando o crente sumir, ele tem a glória Ele se navega e a testa vai cantando Quando o crente chora, ele tem vitória Quando o crente chora, ele tem vitória Quando o crente sumir, ele tem a glória Ele tem a glória e a testa vai cantando O purely é o do que ele tem a glória e a corrupta Amor vai cantando O oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh n真的 bad hay Pessoal! É pressão demais! Graças a Deus! É muito som cara! Sem a Tua presença Aleluia Quase finalizando, pessoal Música Pronto, galera, acabou de encerrar Já desmontei aqui o material Um monte de água, deu uma chuvadinha Agora a pouco Tudo ligado Vamos embora Música 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 olha isso a galera finalizou tudo já tá tudo quer dizer falta só prender isso aqui né Pupu deu tudo aqui no reboca aqui ó botou os dois graves aqui um em cima do outro tá vendo ó e em cima dos dos graves botou os três médios e ficou bom demais não me sobrou espaço aqui é aí é o palco e a galera é analisando e vamos embora pessoal valeu chama da grande